Música Gente, hoje eu quero dar as boas-vindas a um cliente novo aqui no programa Que é a Bella Decor House E eu sou aqui com o Douglas Que foi difícil de dobrar, né Douglas? Mas a gente conseguiu Demora um pouquinho, mas quando vai, não para Gente, assim ó, vocês sabem que quando eu me apaixono por um espaço A gente faz toda a força pra poder mostrar pra vocês E eu tô perdidamente apaixonada por essa loja Pelo produto, pelo acolhimento que a gente tem De vocês quando a gente chega aqui, Douglas E do quanto a loja tá linda Essa loja inaugurou aqui na 24 de outubro Em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Tem estacionamento Mas a loja já existe há seis anos na Ipiranga Pronto com um pouquinho da loja do Douglas hoje Vamos lá A Bella Decor House é uma empresa que trabalha com tudo no sentido de móveis A gente, como tava te explicando antes A gente atende ao cliente por completo Desde os planejados, aos móveis soltos Tudo no, né? Estofado, salo de jantar Tudo pro cliente se sentir em casa e montar sua casa com a gente Não, e é super bacana a gente poder fazer tudo numa loja só Porque a casa da gente normalmente ela tem toda a mesma linguagem, né? É isso mesmo E tu fazendo tudo na mesma loja Sabendo que é uma loja de super qualidade E que tu pode entregar a chave pra eles Que tu tem a casa pronta Desde o móvel solto, luminária, objetos Tudo, tudo, tudo Esse é o caminho da Bella Decor House A gente consegue interpretar o que o cliente precisa E atender em todas as necessidades, em todas as frentes Nos planejados a gente tem uma linha de móveis sob medida Com fabricação própria Tipo isso aqui Olha o que de incrível esse móvel Eu tinha a impressão assim Que tava entrando naquelas casas lindas americanas lá Isso aí Porque ele tem toda essa batida, né? É um home com mármore, com uma ladeira embutida Tem iluminação, o LED E de extremo bom gosto Muito, muito E isso a gente consegue interpretar o que o cliente precisa E fazer o projeto do cliente, entende? E juntamente fazer a combinação do seu estofado Se o cliente precisar do seu estofado Da mesa de centro, tapete, sala de jantar Essa é a Bella Decor House Que a gente tem a loja, como eu tava falando antes, lá na Ipiranga Que é a loja Matriz E viemos para 24 de outubro conversar com os nossos clientes Sabem por quê? Porque a gente tava precisando dessa loja aqui Aqui pertinho de nós, não é? Porque nem sempre a gente se desloca Pra quem mora pra esse lado Tô acaba não te deslocando Às vezes pro lado de lá e acaba não conhecendo, não é? Gente, essa loja é o máximo Ela é uma loja perfeita Tanto pros arquitetos, decoradores Decoradores, designers de interiores Quanto pro público final O público final, se entra aqui sem um arquiteto Ele tem como se achar, não é? Vai se sentir em casa Porque a gente tem consultores que vão Justamente dar toda a ideia de produto Com relação à qualidade Com relação à personalização Com relação a sugestões de ambientes Então a gente tem N possibilidades E tá aberto pra atender Sim, a ideia é acolher o cliente Deixar ele super seguro Porque a gente não tem obrigação de entender de tudo Isso mesmo, isso mesmo Existem profissionais especializados pra isso Aqui a gente recebe toda essa consultoria Em decoração Pra fazer desde a área de serviço Isso Banheiro, cozinha Toda a casa A gente costuma dizer que a gente é uma inspiração Porque quando você vem até a loja Você vai se inspirar com os produtos que tem aqui Com certeza E imaginar E os ambientes que vocês montam E os ambientes que a gente monta Que vão desde assim, ó gente De apartamentos menores Até aquelas casas enormes Porque tem pessoas que tem dificuldade, não é? Tem lojas que tu entra E que tem mobiliário pra casas muito grandes Ou então pra aqueles apartamentos muito minúsculos Perfeito Aqui a gente encontra pra todo mundo Todos Desde aquele que tá começando Todos Até aquela pessoa que já tá bem estabilizada E que quer fazer uma decoração atemporal Que deixa a casa super, super bonita E o melhor, gente É o que eu vou contar agora Você sabia que aqui na loja A gente consegue ainda parcelar em 10 vezes Você faz tudo em 10 vezes Isso é muito bom, né? Direto Porque dá pra levar muita coisa Cadão, boleto, todas as condições Dá pra comprar a casa completa Dá pra comprar a casa completa Dá pra comprar a casa completa E assim, cara É importante falar que todos os nossos produtos têm um design Tem um produto, você vai ver uma peça diferente Com certeza E é um preço justo, viu? A gente sempre se preocupa em ter um produto bacana Mas que tem um preço que as pessoas possam comprar E tu sabe, Douglas A gente que anda muito por aí E ouve muito os nossos clientes As pessoas falam muito de que Encontram tudo igual Em muitas lojas Porque tem muitas lojas que compram dos mesmos fabricantes E tu vai encontrando os produtos iguais Aqui não, gente Os nossos são garimpados Peças extremamente diferenciadas Eu que ando muito por aí Eu tô vendo peças que eu nunca tinha visto É isso aí Não é? A gente se empenha em feiras Isso é importante, não é? Faz toda a diferença Faz toda a diferença Cada produto tem uma história Cada outro produto tem um detalhe Que vai surpreender Como é que funciona o horário de vocês de atendimento? Aqui na 24 a gente atende das 9 às 19 E sábado das 9 até às 15 horas Então dá tempo Dá tempo de chegar e se sentir em casa E ficar feliz É isso aí, gente Tem quatro vagas de estacionamento aqui na frente Que pra região Isso é muito importante E é raro Então você pode vir tranquilo Que vai ter lugar pra você botar seu carro Se dirigir a loja Gente, hoje foi só uma apresentação A gente quis falar um pouco do conceito da loja pra vocês E eu quero fazer esse convite Pra vocês virem conhecer A loja que enfrente a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Semana que vem, ó Eu tô batendo ponto aqui E daí a gente vai fazer um tour Dar uma voltinha aqui nessa loja linda E daí a gente vai fazer um tour E daí a gente vai fazer um tour E aí 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 a gente vai fazer um tour